Eu, tu sabes, o meu pai é de uma família que vem do Longo Alto, a minha mãe é de uma família que vem de Malanjo. E a minha mãe era a única menina, filha de pai e mãe, e tinha mais nove irmãos homens, homens, né? Então, em Malanjo eles têm uma crença, que quando nasce o filho da filha, nasceu o primeiro filho deles. Então, por algum, por esse motivo, eu vivia, vivi muito tempo com a minha avó, mãe da minha mãe, também isso aqui, acho que quase todos nós vivemos com a avó. Primeiros filhos vão para a avó, e avós são duros, avós daquele tempo te batiam, não essas avós desde hoje em dia que te deixam trepar, da cambalhota, não. A minha avó batia bem, então nós tínhamos regras, tínhamos que estudar, todos tínhamos deveres dentro de casa, claramente, mas eu tinha uma vida que não era difícil comparado com a vida da maior parte dos angolanos, né? Eu vivia no Cruzeiro, eu estudava no São José do Coluni, eu era colega dos filhos dos Eduardo, então eu tinha uma realidade de vida que não era a realidade que a maior parte dos angolanos têm, não era, a minha não era. Claramente que os meus pais passaram por algumas necessidades, mas eles fizeram sempre, geriram sempre tão bem para que eu não sentisse, tá? E os meus pais fizeram só dois filhos, eu e a Ana Karina, eu sou o mais velho, eu fui o que mais senti e não senti lá quase nada, meu irmão. Então, brinquei, bué, tinha a voz de primo na casa da minha avó, então não posso contar mesmo uma história de fome, não tenho essa história, meu irmão. E teria mesmo que mentir para todos também saberem que eu também estou alinhado e também vim dessa situação. Não, eu não, eu não vim dessa situação. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem.